Alguém tá comendo minhas folhas. Alguém? Tem minhoca. Tem minhoca aí? Olha como tá bonita a folha da calore. Olha a minha clorba. Já morderam. Olha como tá linda. Mas agora esse ano... O que é esse plástico? Plástico. Não sei. Acho que esse ano não dá mais flor. Mas tá linda, né? Olha, que linda. Bom dia. Vamos? Tá bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje é terça-feira. Terça-feira. Estamos indo para a escolinha. E eu vou filmar tudo pra vocês. O que vai acontecer hoje. Né, filha? O que, mãe? O que vai acontecer hoje? O que? A gente pensa que parando de trabalhar a gente vai ficar na boa, na folga. Só que não. Hoje é dia de faxina. Ah, filha, bom dia. Mamãe te ama. Deixa eu ver seu cabelo aqui. Ah, tá linda. Bom dia. Mamãe te ama. Bom dia. Bom dia. Uma outra mudança que aconteceu agora é que eu levo o Kaori, busco o Kaori a pé. E aí eu vou mais devagar, né? O professor até veio perguntar pra mim se eu ainda continuo levando, se eu ainda tô indo de bike. Falei que agora que eu parei de trabalhar, não, né? Porque eu não tenho mais horário. Então, quer dizer, não tenho mais horário assim, né? Não fico tão atrasada nas coisas igual eu tava fazendo. Então, eu acordo no horário que eu sempre acordo mesmo. Aí o Anderson sai pra trabalhar. E aí depois eu acordo com calma, Kaori, sem muita pressa. E aí saio mais cedo também de casa. Agora ela pode entrar até as nove horas. Então, eu vou bem devagarzinho andando. Porque do jeito que eu tava fazendo, não dava. Hoje eu entro no oitavo mês de estação. Hoje eu completo 31 semanas. Que é o oitavo mês. E agora falta pouco, bem pouco. E a ansiedade vai tomando conta. E eu ainda não fiz nada. Continuei, mas isso foi decisão minha. Deixar pra arrumar as coisas agora. Depois que eu parasse de trabalhar com calma. E é isso que eu vou fazer. Com calma, eu vou tentar organizar as coisas. Faz um tempo já que eu voltei da escolinha. Faz um bom tempo. Eu estava descansando. Só que se eu ficar só descansando, as coisas não vão andar. Então, eu decidi que eu vou gravar o que eu vou fazer hoje. E hoje eu vou fazer faxina. Vamos tirar aquelas tralhas que estão ali. Mas antes, eu estou morrendo de fome. E eu não quero fazer almoço e almoçar. Porque se eu fazer isso, eu vou dormir. Então, eu vou fazer um lanche. Um big lanche. Depois vamos pra faxina. Já tirei as coisas daqui, gente. Isso aqui sai. Olha que maravilha. Isso aqui está nojento. Olha, não sei lá. Meu Deus, vou derrubar a xícara. Sobrou uma xícara. Então, eu vou lavar isso daqui. Isso daqui eu queria tentar organizar isso daqui. Deixar essas coisas que estavam aqui, não estaram mais aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer hoje. Porque, na verdade, o que eu quero pegar é aquilo ali que eu vou mostrar pra vocês. Está nojento. É isso aqui que eu quero limpar hoje. Nojento. Parece que eu não limpo isso daqui faz um ano. Mas não faz tanto tempo assim. Eu limpei um tempinho atrás. Só que esses dias, tinha uma mancha de óleo escorrida. E o que eu fiz? Eu tenho um produto aqui que derrete essa gordura. Ele é maravilhoso. E aí, eu com preguiça de limpar tudo, falei, não, só vou tirar essa mancha por enquanto, que isso está me atrapalhando, está me incomodando. Aí, espirrei o negócio, só que com o negócio ligado. O que aconteceu? Provavelmente, o produto subiu. E aí, escorreu tudo o que já tinha lá em cima. Então, ficou essa... Nheca. Então, isso eu quero limpar hoje. E tentar organizar aqui. Tenho que ir devagar, porque aí vocês sabem, né, gente? O barrigão não deixa eu fazer muita coisa. Mas, vamos lá. Pra limpar aquela parte ali, eu vou usar esse bombril aqui. Ele já vem com... Olha, tá escrito em português. Esponja de aço com sabão. Dá pra ver? Foca, foca. Só que, na verdade, eu acho que não é sabão isso daqui, porque... Como que chama aqueles negócios que faz brilhar a panela? Nossa, ele deixa um brilho maravilhoso nas coisas. E aí, como eu estou sem produto de... É... De limpar mesmo esses negócios assim. Apesar que eu poderia usar aquele outro, né? Bom, eu vou experimentar com esse daqui. Que já vem com o sabão, ver se dá certo. Se ele tira essa gordura que está acumulada ali. Parece que eu não ligo há séculos, mas não é verdade. Parece que eu faço muita fritura, o que também não é verdade. É que ele puxa mesmo. Ó, isso aqui é tudo óleo que está saindo, credo. É nojento. Mas, a sorte... Tem várias marcas desse produto. Eu estou usando esse daqui. Vocês vão ver só a mágica que acontece com esse produto. Não, 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 não Tchau, tchau. E o resultado final ficou assim, branquinho quase, porque ainda lá em cima tá tudo sujo, mas eu não consegui alcançar e meu barrigão também me cansou, então o fogão ficou assim, essa parte está assim, graças a Deus eu consegui limpar isso daqui que estava me irritando muito. Ah, plim! Primeira etapa concluída com sucesso, cansei, ainda tem a parte de baixo da pia, que está cheia de tralha, está tudo uma zona, não sei se eu vou conseguir fazer hoje, mas agora eu vou estender a cortina dali que eu já lavei, vou estender ali mesmo, pra ela secar, aproveitar que está tendo um ventinho bem gostosinho, já vai secar já já, pendurar os tapetes também que eu já lavei, e terminar porque ainda tem muita zona pela frente. Gente, esse produto aqui é maravilhoso, vocês viram né, é só passar ele que ele derrete a gordura, tem várias marcas, esse aqui foi o que eu peguei, acho que ele era o mais barato, tem uma marca também que é um verdinho, ele é muito bom, mas esse daqui faz o mesmo trabalho, olha, só que acabou. Eu usei tudo, usei tudo, ataquei em tudo isso daqui, mas tá bom, tá ótimo, valeu super a pena esse produto. Vocês pelo vídeo não vão saber, mas eu estou praticamente o dia todo nessa cozinha, agora vai dar 3 horas da tarde, são 2 e alguma coisa, mas eu estou o dia todo assim, eu faço, paro, faço, paro, faço, paro, então agora falta este canto aqui, olha, que zona que está, isso daqui é um lugar que eu não queria que ficasse nada nunca, mas é o lugar que fica mais cheio sempre, então eu preciso ver, isso daqui é documento que a gente chega e taca aqui, ó, camiseta, esponja, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, então isso daqui agora, olha, tem até batata, Agora eu vou dar uma ajeitada nesse daqui, o que mais? Falta um monte de coisa ainda, mas eu vou com calma, e aí um espaço que aqui é onde a gente deixa nossos sapatos, e aqui é a minha sapateira, né? E aqui quem organiza, gente, é a Kaori, não é uma fofa? Ela que deixa tudo arrumadinho pra mim, que é como no final de semana a gente vai chegando e vai largando todos os sapatos aqui, Né? Nesse espaço, e aí ela se irrita e arruma, ela senta aqui e arruma tudinho pra mim, muito fofa, pelo menos isso ela faz. Então bora lá pra terceira ou quarta etapa, nem sei mais que etapa eu tô. Pia limpa Pia limpa Pia limpa Tirei as coisas dali, agora eu vou passar aspirador E tô quase acabando Interrompendo a faxina, agora é pra ir buscar a Kaori, deu a hora, quase que eu perco a hora, e eu não posso perder a hora. Gente, vou terminando o vídeo por aqui, hoje eu não vou fazer mais nada, agora não é mais o meu tempo, era o tempo do meu corpo, eu tenho que respeitar, tem que ir com calma, então hoje fiz o que estava, pelo menos o que estava me incomodando, eu consegui fazer. Ainda não acabou, não fui tudo que tinha que fazer, mas tá bom. Então agora eu não vou fazer mais nada, vou chegar em casa, vou cuidar dessa criança, dar banho, fazer janta. Então foi isso o vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, deixe um comentário aí pra mim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de faxina, de arrumação, deixe aí pra mim também, quem sabe eu me animo mais e animo vocês também. Beijos e até o próximo vídeo, tchau!